A Constituição Federal garante o acesso de todos à educação. Num país de dimensões continentais como o Brasil, as leis permitem que todos, sem restrição de idade, estudem. A rotina de Yasmin pela manhã bem cedinho até chegar à escola é bem corrida. Eu acordo seis horas e assim a gente sai sete horas correndo para chegar aqui sete e meia. Mas todo esse esforço a avó sabe, vai ser recompensado quando ela crescer. Só com a educação é que se chega a algum lugar. Estou nessa luta, estou buscando o melhor para ela. O direito à educação é constitucional, é dever do Estado promovê-la, visando o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, do Ministério da Educação, Quase 50 milhões de crianças e jovens estão matriculados em instituições de educação básica no Brasil. Na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio, na educação profissional, especial e na de jovens e adultos. A Lei 9.394 de 1996 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Entre elas, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, gratuidade do ensino público e garantia de padrão de qualidade. A legislação também prevê atendimento educacional especializado gratuito a pessoas com deficiência, transtornos de desenvolvimento e superdotação. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Oferta de ensino noturno regular e vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental a toda criança a partir dos 4 anos de idade. Para os pais, a educação é a porta de entrada para um futuro promissor. Eu pretendo que ela seja uma pessoa que respeite os costumes, as morais, uma pessoa que tenha ética quando crescer, que seja um profissional bem sucedido, respeitando todas as pessoas. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Carlos Henrique Bastos. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente viu aí, a Constituição garante o acesso à educação, mas só a Constituição garante esse acesso como parte legal? Não, eu acho que a Constituição talvez seja a norma principal. É realmente a partir da Constituição que todas as outras normas têm a sua eficácia, a sua validade. A Constituição federal efetivamente garante não só o acesso à educação, mas também que com a educação a pessoa possa se desenvolver plenamente. Então, eu acho que do ordenamento jurídico brasileiro pode-se extrair sim da Constituição, talvez as diretrizes fundamentais de pleno desenvolvimento humano. E, sem dúvida nenhuma, hoje acho que me parece bastante de comum acordo, todo mundo concorda, que efetivamente a educação é uma ferramenta de transformação da pessoa. Praticamente, o que é dever do Estado? Que tipo de ensino? Bom, o dever do Estado hoje se insere em todos os níveis de educação. Desde o ciclo mais básico, desde as creches, passando pelo ensino médio, pelo ensino fundamental, o ensino universitário e o Estado, enfim, nesse ciclo complexo, é um sistema extremamente complexo, a educação tem que ser vista e encarada dessa maneira, tem uma série de obrigações, porque é bem verdade que algum erro no início desse processo de formação da pessoa pode sim, com esforço próprio, ser recompensado ou melhorado com o passar do tempo. Mas, sem dúvida nenhuma, o Estado precisa garantir, desde o nível básico de educação, as ferramentas necessárias, tanto para professores quanto para alunos, para o seu pleno desenvolvimento, para a sua plena inserção dentro da sociedade. Muita gente acredita que o ensino, antes do início da primeira série, do ensino básico, conhecido hoje em dia, não é dever do Estado e também o terceiro grau não é. O senhor está dizendo que é dever também. Sem dúvida nenhuma, não só pela Constituição, mas também leis específicas já garantem esse acesso. É bom lembrar que essa garantia de creche tem que ser vista como uma dupla garantia, não só é uma garantia da mãe que saberá que seu filho está bem cuidado, enfim, terá já ali as primeiras lições para o seu desenvolvimento, mas também, por óbvio, é um direito da criança já ter, desde a sua tenra idade, das suas primeiras experiências como pessoa inserida numa sociedade, a possibilidade do convívio com outras crianças, essa troca de experiência, eu acho que é fundamental e sem dúvida nenhuma, não só pela Constituição, mas por leis específicas, a creche é garantida em todo o território nacional. As diferentes esferas do governo dividem essa responsabilidade? Governo municipal, governo estadual e federal? Sim, existe sim uma divisão em relação às diferentes esferas da administração pública, mas é bom lembrar que essa divisão, ela é meramente programática, porque a educação como um todo, ela é o dever do Estado brasileiro. Então, muitas vezes, até por uma conveniência da administração pública, o ensino básico, o ciclo fundamental, ficará a cargo dos municípios, o ensino básico fica a cargo dos estados e assim também como o ensino universitário. Mas essa divisão de atribuições é meramente pragmática, porque a educação como um todo é um valor fundamental e pode ser, sim, demandado perante todos os entes da administração pública. E a questão de vagas no ensino público? Muita gente estuda em escola particular e aí a escola particular pega essa demanda. Mas é obrigação do Estado ter vaga para todo mundo. Se todo mundo quisesse estudar no ensino público, deveria ter isso. Sem dúvida nenhuma. Acho que é dever do Estado, como eu disse, dever também dos pais, é bom lembrar, mas essa questão da vaga das escolas públicas é muito sensível. Efetivamente, o ideal seria que todos nós pudéssemos desfrutar de um ensino de qualidade público e que fosse viável isso. Mas a nossa realidade não permite. A realidade brasileira difere, inclusive, de outros países em que privilegia-se, efetivamente, o ensino público desde a sua esfera básica até o nível universitário. Mas eu acho que, independente dessa prevalência ou dessa predominância no sistema brasileiro de universidades ou instituições de ensino particular, é bom lembrar que a educação não é simplesmente uma commodity. Não pode ser encarada essas escolas, enfim, universidades não podem ser simplesmente encaradas como uma atividade empresarial simplesmente, mas o Estado garante, a partir dessa livre iniciativa, que efetivamente as pessoas possam ter acesso a uma educação de qualidade, seja ela na esfera pública, seja ela na esfera privada. Ok, doutora. A gente ainda tem algumas perguntas a serem feitas a esse assunto sobre educação. No próximo bloco a gente volta a falar desse assunto. Pois não. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Carlos Henrique Bastos, que hoje conversa com a gente a respeito do acesso à educação. Doutor, o senhor já falou a respeito das vagas, né? Às vezes não tem vaga para todo mundo, mas aí tem a iniciativa privada, que também cumpre seu papel aí e atende uma certa demanda desse pessoal que tem necessidade de estudo. Se faltar uma vaga, no entanto, para quem estuda no ensino público, se faltar vaga ou tiver uma vaga longe de casa, como é que fica o transporte escolar de uma criança que, porventura, mora em um bairro, mas só dois, três bairros depois da casa dela tem vaga para essa criança? O Estado é obrigado a garantir esse transporte? Sem dúvida nenhuma. Principalmente os municípios são obrigados a viabilizar, principalmente nas áreas rurais, onde muitas vezes é muito dificultado o acesso. Os municípios, nesse sentido, precisam sim viabilizar o transporte da maneira mais segura, obviamente, para as crianças, principalmente as que estão numa idade mais tenra, para que não só possam ter o acesso, mas, a partir da viabilização de transporte, de qualidade, também possam se permanecer na escola, porque isso talvez seja hoje uma das maiores dificuldades da implementação de políticas públicas na área de ensino, porque muitas vezes existe, sim, a escola, mas a criança não tem o estímulo necessário para que permaneça na escola. Essa questão de transporte, de deslocamento, me parece bastante sensível, principalmente nas áreas rurais, em que, naturalmente, o acesso às vias são bem mais dificultosos. Quem fiscaliza se o Estado, se os governos municipais, estadual e federal estão cumprindo o dever de colocar as crianças na escola? Bom, essa é uma obrigação, sem dúvida nenhuma, de todos, todos mesmo. Acho que a obrigação primeira é dos pais. Os pais que precisam realmente estar atentos, acho que toda a família, na verdade, precisa participar desse processo de formação do novo cidadão. Mas, sem dúvida nenhuma, o poder público também tem figuras e órgãos já especializados nesse tipo de enfrentamento, nessa demanda. Então, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública também estão municiados, a partir de instrumentos conferidos pela própria Constituição Federal, a viabilizar, seja uma eventual dificuldade de acesso, se a pessoa, eventualmente, não encontrou uma vaga, ou, por exemplo, se, eventualmente, a pessoa, ou a família, a criança, no caso, é portadora de necessidades especiais e precisa, efetivamente, de alguma adaptação ou algum tipo de auxílio para poder incluir essa pessoa na sociedade. Rapidamente, para a gente encerrar, doutor, tem punição para quem não cumpre o dever? Tanto a família que não põe a criança na escola, o Estado que não cumpre o seu dever? Sem dúvida nenhuma. Para toda obrigação, o Estado também, nesse sentido, para que garanta o seu cumprimento, estabelece uma punição. Tanto para os pais, que pode estabelecer, em última escala, a perda do pátrio-poder, como, inclusive, os administradores públicos, seja ele em qualquer nível de esfera. Porque, uma vez comprovada a eventual desídia na manutenção ou na implementação de políticas públicas voltadas à educação, efetivamente, tanto o Ministério Público, como eu disse, como a Defensaria Pública, ou até mesmo a advocacia privada, poderá, a partir da Constituição Federal e dos instrumentos que a lei brasileira garante, implementar, desde logo, iniciativas para viabilizar esse direito da população. Está ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei aqui com o advogado Carlos Henrique Bastos, que hoje conversou com a gente sobre as leis de acesso à educação. Obrigada pela participação. Obrigado. Eu te agradeço. Muito obrigado.